Oração, Espírito Santo guia nossas vidas. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a este precioso momento de comunhão com o Espírito Santo. Hoje nos reunimos para invocar a presença divina do Consolador em nossas vidas, pedindo-se orientação e sabedoria em cada passo que damos. Que a luz do Espírito Santo ilumine seus corações e mentes, trazendo clareza, discernimento e paz interior. Que sua presença seja sentida em cada aspecto de sua jornada, guiando-os pelos caminhos da verdade e do amor. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-los a compartilhar nos comentários suas intenções e pedidos especiais para este momento. Saibam que estaremos unidos em prece por cada uma de suas necessidades, confiando no poder transformador do Espírito Santo. Vocês podem também fazer seus pedidos em voz alta ou em silêncio. Escrevam amém nos comentários para fortalecer a manifestação de suas súplicas. Agora, vamos abrir nossos corações e nos entregar a presença do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça. Oremos. Espírito Santo, sopro divino de Deus, nós te invocamos neste momento. Vinde sobre nós, preenchei-nos com Tua presença santificadora. Guiai nossos passos, iluminai nossas mentes e acendei em nossos corações o fogo do Teu amor. Que possamos sentir Tua força renovadora em cada instante de nossas vidas. Divino Consolador, pedimos que nos concedas o dom da sabedoria. Ajuda-nos a discernir o certo do errado, a verdade da mentira. Que Tuas inspirações nos conduzam a tomar decisões acertadas, alinhadas com a vontade do Pai. Fortalece nossa fé e aumenta nossa confiança em Teus desígnios. Espírito de Deus, rogamos por Tua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. Seja nosso guia no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e em nossa caminhada espiritual. Que possamos ouvir Tua voz suave, em meio ao barulho do mundo, e seguir Teus conselhos com coragem e determinação. Espírito de sabedoria, derrama sobre nós Teus dons em abundância. Concede-nos o dom do entendimento para compreendermos as Escrituras, o dom da fortaleza, para enfrentarmos as adversidades, o dom do conselho, para ajudarmos nossos irmãos, e o dom da piedade, para vivermos em santidade. Espírito Santo, agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor no mundo. Ajuda-nos a viver de acordo com os Teus ensinamentos, sendo testemunhas vivas do Evangelho. Guia-nos sempre pelos caminhos da verdade, da justiça e da misericórdia. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Espírito Santo preencha seu coração nesse momento. Confie que Suas orações foram ouvidas e que o Divino Consolador está agindo em Sua vida, guiando Seus passos e iluminando o Seu caminho. Lembre-se de que o Espírito Santo é Seu fiel companheiro em todos os momentos. Ele está sempre pronto para orientá-lo, confortá-lo e fortalecê-lo. Permita que Sua presença transformadora haja em Sua vida, renovando Suas forças e inspirando-o a viver conforme a vontade de Deus. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma oração e poderá se conectar diariamente com a Palavra de Deus. A sua inscrição é muito valiosa, pois ajuda a levar nossas orações a um número cada vez maior de pessoas que podem estar necessitando do conforto divino neste momento. Colabore também na disseminação da mensagem divina, compartilhando esta oração. Traga mais pessoas para receberem o consolo e a esperança que só nosso Deus pode proporcionar. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos novamente. Que o Espírito Santo continue a guiar a sua vida, iluminando seus passos e preenchendo o seu coração com amor e paz. Fique na graça de Deus. Fique na graça de Deus. Fique na graça de Deus. Obrigado.